Essa aqui é uma primavera, tá? Ela já tá bem saudável também, foi amarrada ela ali em frente, ali, né? É uma planta também que ela se multiplica por estaque também, é muito fácil você pegar um galho dessa estaque aqui, né? Cortou ele aqui, pessoal, aqui, cortou ele e você pode também fazer o mesmo processo do pingo de ouro que eu acabei de informar pra vocês, tá? Então, essa aqui é uma primavera trepadeira, tá? Que é uma planta também que ela é um show de bola também pra vocês. Então, tá aí mais uma dica pra vocês a respeito da primavera que eu tô passando pra vocês. Primavera não dá semente pra que ela venha germinar. A primavera, ela se multiplica por estaque ou alporquia, tá bom? Tá aí mais um vídeo pra vocês, pra vocês aprenderem sobre as plantas, como cultivar as suas plantas. Lembrando que japuticaba, que primavera, ela requer bastante cuidado, assim, entre água, né? Molhar sua primavera, ela vai ficar muito bonita. Aí, coloca um adubo NPK DRDR10 também, tá bom? Tá aí mais um vídeo, forte abraço, gesto, rapo, nascimento, peço das plantas. Que Deus nos abençoe a vocês. Tchau.